Se Joga no Jogo Ele carrega uma certa quantidade de coisa Não é um game tão pequeno Ele tem 1.3 GB para você poder baixá-lo Mas vamos dar uma olhada Ele já passa para essa tela aqui Me parece ser um game bem bonito O que eu consigo ver é que agora nós temos aqui dois personagens para escolher Essa submetralhadora que essa Zero está na mão Lembra muito a submetralhadora da Sombra do Overwatch Vamos aqui com o outro O outro é o Max Ah, já a arma do Max parece com a do Soldier Então acho que é mais ou menos nesse estilo Muito legal essa apresentação Vamos aqui com o Max Ah, olha que legal Legal É um game que pelo que eu vi Eu acho que vai ter alguma pegada meio de ET Essas coisas assim Então, sei lá Vamos dar uma olhada Esse aqui parece o Corvo Não sei se vocês lembram do Corvo É de muito tempo atrás, né Acho que esse aqui está bom Vamos nesse Caramba Tem muita coisa para escolher Olha o tipo da cara Esse aqui parece também chorão Cor da pele Caramba, tem bastante coisa para editar, né Transparência Ó, mas esse aqui está bom Rosto Nossa, que da hora Ah, caramba Olha só Interessante Você mexe o dedo aqui, ó Olha que da hora, velho Olha o ião dele Meio japonês Aí O nariz Caramba Redefinir para estilo de preferência Confirmar Voltar Ah, caramba Aqui voltou tudo Tá Vamos lá Era o 10 Confirmar Maquiar Caramba O que é isso aqui? Não faço ideia Colocar um olho no meio do medo nele Ah, esse aqui é da hora, hein Acho que eu gostei mais desse Rosto Aí Visualizar Ah, temos outras roupas para colocar neles, né Outras skins Ah, esse é legal, hein Também é legal Esse é da hora Basicona Pô, esse aqui é da hora, hein Caramba, ele já vem bem completo Ah, tem ação também Não 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 Ele tá rindo Gostei dessa Gostei dessa E dessa skin aqui Legal, né Ah Só deixa eu ver uma coisa Por que eu não Ah, aqui Mais escuro Aê Oi, não Cancela É, legal Personalização completa Vamos Vamos ver se a gente consegue colocar aqui Pronto Agente de ensinante servidor da América do Sul Confirmar Legal Ah, toca no botão saltar Quando estiver em um local alto E em seguida Toque no botão novamente Quando estiver Tá Use fundo de ouvido ligado O som para aproveitar melhor Não posso Olá, adradeiro Palalalala Ou talvez eu possa chamar você de Blaster Matheus Vejo que você ainda Não relaxou Seus hormônios estão mais altos que o normal Acalme-se É apenas um treinamento virtual Espero que você consiga Se concentrar e dar o seu melhor Embora seus dados tenham sido enviados Preciso reconfirmá-los Você tem alguma experiência breve de batalha Battle Royale Pro Eu vou colocar aqui iniciante Pra gente ver Eu acho que você vai se beneficiar Ativando a conexão virtual Conexão virtual concluída Ah, tá Eu tenho que deixar aqui Não muito alto Por causa do meu microfone Bom trabalho Mire nos quatro alvos do cenário Um Dois Três Quatro Galera, eu tô jogando no smartphone mesmo, tá Não é iPad Então A gente acaba ficando um pouco mais limitado às vezes Acho chique Você está livre para se mover Tá Muito bom Continua e tentar se mover enquanto ajusta a sua visualização Legal Sete metros Dois Um Excelente Tá Agora é o que Toca no seu inventário para pegar o equipamento Rifle básico Legal Gostei A gente toca nele Ah, aqui Munição Você pegou munição do rifle Esse cara não tá parecendo muito com o meu personagem não Meu personagem tinha Tinha mais O cabelo era mais escuro Pelo menos era o que parecia Apertando um olho eu consigo ver ali Oxi Muito bom Aponte para o inimigo com mira para atirar automaticamente Along com o manual fire Você também pode usar o auto fire Para ajudar você na batalha Eu estabelei o auto fire Tudo o que você precisa fazer agora É posicionar o seu crosshair O inimigo para atirar sua arma Tá Certo Aqui é no automático Não sei se gostei tanto Porque as vezes você não quer matar o cara Você tá com pouca vida Você tá longe Você vê um cara ali bem equipado E aí acaba Vendo o cara Mas não quer atirar nele Muito bem Habilidades do droid? Já gostei Onde que é o de habilidade? Aqui Que legal Dá pra construir coisinha Que coisa Construir coisinha Ah Ele cura mesmo se eu estiver andando Muito bom Primeiro vamos tentar rolar Toca o botão rolar Para Realizar um teste tático Na direção Do seu Executar rolagem Tá Vê se você é rápido Ágil Tá Legal Vamos soltar então Tá bom Saltamos 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 de novo E janelas Entre casas Ah legal Básico Ah Que interessante Ó Fodão Tá Tá bom Aqui abaixa Aí quando a gente salta Começa a subir Ou a descer Homem-Aranha Legal Andarilhos Tô aqui Saltar Para começar A planar Interessante Vamos planar então Vamos Vamos planar Aqui Ah Que legal O dronezinho Me carrega Tá Tá Demorando Certo Ok Aqui Aqui Tá Dominaram a técnica De usar Não deu pra ver Battle Royale Esquadrão de 4 Competitivo Sólido Contra Robôs Tá bom Vamos jogar Contra Robôs Adicione Me como amigo Pareando Tá aí Precisa Parear? Não é Contra Robôs? Troca o verde Pro azul O que Que ele Tá Falando Tá Aqui no saltar Que a gente vai Proximar a parede Para começar A escalar Tá Bom Ok Legal Muito Bom Esses são Robôs Então Tá São robôs Menos Melo E aí Abilidade do droid Tô Aqui para alterar A habilidade do doid Mudar a habilidade Dispositivo de cura arbusto parede de proteção velocidade bonita legal, eu vou criar essa essa tá bom opa nossa, que da hora configurações de seguir cara, é muito parecido com o pub toque para abrir o mapa toque local para o marcador vou você automaticamente para o marcador começar a melhor planar manualmente vamos colocar no alto ah, dá pra vamos colocar no alto, vamos ver se ele vai pular ah, que da hora tira do alto bota no alto ah, ele vai certinho aqueles caras não são robôs mas tudo bem achei que ia me pular de cabeça vamos para as casas é bem verde, né eu sei que eu tenho que procurar rapidamente mas, peraí, né opa o círculo de segurança tá, onde que ele tá? e a galera tá toda pra lá bom, eu tô dentro do círculo como é que eu faço pra eu ver ah, tá tem cinquenta legal tá, fecha minha mochila tem com munição muito bom pode fechar a mochila também tem coisa nenhuma aqui ponto vermelho tá então eu posso mirar ele não tá usando? equipar não dá munição pesada é, eu vi o que que tem aqui? não tem nada vamos sair? bom, tem um veículo ali mas antes de pegar o veículo putz é robô, né então posso ficar tranquilo, né posso dormir em paz e você, desgrama que mira ruim esse carro tá coberto não era pra ter mais três com ele? ah, aqui, ó envia de suprimentos de arremesso legal toque aqui pra pegar materiais caramba, o cara tinha tudo isso, véi caramba é porque eu sou daqueles que você atira uma vez e já recarrega, né tá, 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 tá ah, eu peguei uma outra arma essa aqui é melhor essa aqui é melhor esse aqui faz o que, hein uuuh já era, vamos com essa aqui, né pelo amor de God eu vou ficar com ela aqui tá, ele não aparece com o capacete, né melhorado como é que foi pra eu saber qual é o melhor? filho dos céus dá uma olhada vou com essa peguei mais bem uma pena que eu só tô pra ele com essas duas núcleo não, não quero munição de submetradora, não deixa eu ver aqui leva fora leva fora hum, tá vou ficar com isso por enquanto ah não, então tava certo foi inútil mesmo tô voltado a pegar aquilo beleza beleza ah, tá mas eu não tenho rifle de precisão são quantos? 57 pula aí caramba deu um pulo além do que eu esperava básico não porque eu acho que eu já tô com um fudidástico, né um cara ali não o que que tem ali? opa temos um enemy aqui fica paradinho e fica facilita o meu trabalho munição 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 cimetrador avançada não vamos testar isso aqui uuuuh tá aqui tem outro cara atirando cadê o outro? tô vendo não ah, dá pra ver no mapa cara, igualzinho a parte do PUBG que coisa não tem essa bosta aí cara caramba botas não consigo pegar essa mira tem uma caixa ali tem um cara morto ali ai cheio de graça peraí que tem gente atirando interessante, hein como é que será que isso funciona? uuuuh que da hora lutei aí amigo lutei aí que eu já tô cheio de dos paranaui aqui pode olhar aí também tô cheio de coisa aqui, não tô não tô interessado mais vou dar uma voltinha no carro só pra dar uma olhada cara, essa arma é pesada, hein ele fica bem lentinho vamos dirigir só pra dar uma olhada só por curiosidade ah o jipão não opa vamos dar uma atropelada aqui vamos sair porque tá foda ô sério? ô louco, véi eu consigo usar a vida? claro que não, né não seja idiota eu ainda consigo dirigir o carro? não salva eu salva eu salva eu ô amiguinho é aqui, véi ainda saí da zona do que porcaria vamos sair legal legal, 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 legal deixa o comentário tá, não quero voltar para o lobby volta 86, 89 nível 2 aumentado muito bom legal bom galera então é isso eu vou fechar esse vídeo por aqui depois eu trago uma partida já contra outros players né porque o vídeo tá ficando grande então pelo menos vocês tiveram a mesma experiência do que eu dessa pequena introdução do game se você gostou por favor deixe o seu like e se inscreva neste canal eu vou ficando por aqui muito obrigado até a próxima ó coisinha pra abrir tchau tchau tchau